Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UTF-PR. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Dados os polinômios Q1x⁴ mais 3m1x mais m2 e Q2x² menos m1x mais 2 quintos de m2, que são divisíveis pelo polinômio Px igual a x mais 1. Logo, o valor de m1 menos m2. Então, olha só, se Q1x é divisível por x mais 1, quer dizer que o Q1 de menos 1 é igual a zero. Se é divisível, quer dizer que tem resto zero. Então, pelo teorema do resto, se eu dividir Q1 por P, vai dar resto zero. Ou seja, o Q da raiz do divisor vai dar zero. Então, vai ficar x⁴, que em outras palavras é menos 1⁴, mais 3m1 vezes menos 1, mais m2 é igual a zero. menos 1⁴, dá 1, menos 3m1, mais m2 é igual a zero. Passou para lá, menos 3m1, mais m2 é igual a menos 1. Então, essa equação eu vou deixar de molho aqui e vou fazer a próxima equação. A próxima equação, como Q2 é divisível por Px, então, quer dizer que Q2 de menos 1 também é igual a zero, é o teorema do resto. Então, no lugar do x, basta colocar menos 1, então, vai ficar assim. Menos 1². Professor, eu prefiro dividir na mão ao invés de fazer o teorema do resto. Cara, boa sorte. Vai ficar gigante, chega a ser até inviável a resolução. Mas, ah, quero resolver desse jeito. Beleza, pode resolver lá. Boa sorte. Menos 1² dá 1, menos com menos dá mais m1, e 2 dividido por 5 dá 0,4, m2, tudo isso igual a zero. Passou para o lado de lá, Então, m1 mais 0,4 m2 é igual a menos 1. Então, ficou assim. Esta seria a segunda equação. Então, o autor quer m1, m1 mais m2, né? Então, como a gente vai poder resolver isso? A gente pode montar um sistema com essas duas equações. Então, se a gente montar, como é que é? m1 menos m2. A gente pode montar um sistema com as duas equações, resultando no seguinte. Olha só. Menos 3m1 mais m2 é igual a menos 1. E m1 mais 0,4 m2 também é igual a menos 1. Como a gente pode resolver rapidamente? A gente pode multiplicar por 3 a equação de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3m1 mais m2 é igual a menos 1. E aqui, ó, 3m1 mais 1,2 m2 é igual a menos 3. Soma tudo isso aqui. Então, aqui vai dar para cancelar. E aqui vai dar 2,2 m2 é igual a menos 4. Dá para passar o 2,2 dividindo. Caso a gente passe o 2,2 dividindo, nós teremos m2 é igual a menos 4 sobre 2,2. Dá para dividir por 2. Então, m2 é igual a menos 2 sobre 1,1. Então, m2 é menos 20 sobre 11. Esse seria o valor de m2. m2 é igual a menos 20 sobre 11. Este seria o valor de m2. Agora, vem. Como a gente vai fazer para calcular o m1? Basta substituir em qualquer um deles aqui. Vou pegar, sei lá, a primeira equação aqui, ó. Menos 3m1 mais m2, ou seja, menos 20 sobre 11 é igual a menos 1. Multiplique, então, tudo isso aqui por 11. Então, vai ficar assim, ó, menos 33m1, menos 20, igual a menos 11. Passa o 20 para o lado de lá, então, menos 33m1 é igual a menos 20. Passou para lá, vai ficar mais 20. 20 menos 11 dá 9. 9 sobre menos 33, então, m1 é igual a menos 9 sobre 33. Dá para eu dividir por 3, em cima e embaixo. Então, m1 é igual a menos 3 sobre 11. Então, a pergunta é quanto vale m1 menos m2? Deixa eu dar uma confirmadinha. m1 menos m2. Passamos, então, m1 menos m2. Seria menos 3 sobre 11, menos... Aqui vai dar menos 20 sobre 11. Então, dá 20 menos 3, 17 sobre 11, que com certeza não tem nas alternativas. As there ideações, você vai dar um resgate àool. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.